Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos ao Paraíso! Porto Seguro fica no sul da Bahia e é o destino perfeito para quem procura tranquilidade e também para quem procura animação. É isso mesmo, Porto Seguro agrada a todos, com suas praias, gastronomia e história. Afinal, foi nessa região onde os portugueses desembarcaram lá em 1500. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os melhores lugares para conhecer durante sua viagem. Então não perde tempo e vem comigo! Um dos lugares mais animados é a Praia de Taperapuã. Ao longo da praia, você verá estruturas que funcionam como complexos de lazer. Muita dança e diversão. O difícil vai ser não rebolar. Quando você menos perceber, já está na coreografia. O mar também é delicioso e a paisagem é daquelas inesquecíveis. A cidade histórica, também conhecida como Cidade Alta, agrada a todos que amam história. A cidade histórica foi o primeiro núcleo habitacional do Brasil. Aqui vocês vão ver prédios históricos e objetos do século XVI ao século XVIII. Todos tombados pelo patrimônio histórico. Além disso, de lá se tem uma vista privilegiada do Mar Azul de Porto Seguro. Agora, se você quer ver muitos peixinhos, Recife de Fora é o lugar perfeito para você. Com o snorkel é possível observar uma grande variedade de peixes coloridos, estrelas do mar, ouriços, esponjas, corais e muitos animais marinhos dentro das piscinas naturais. Próximo a Porto Seguro, no município de Santa Cruz Cabralha, existem passeios fantásticos. Coroa Vermelha é um deles. A praia é uma delícia e em maré baixa é possível aproveitar as piscinas naturais e ver muitos peixinhos. E foi aqui, em Coroa Vermelha, a 26 de abril de 1500, que foi celebrada a primeira missa no Brasil. E esse marco simboliza exatamente isso. Ainda em Coroa Vermelha, existe uma feirinha com preços bem atrativos e o Museu dos Índios Pataxóis. Caso queira conhecer mais sobre a cultura indígena, recomendo ir à Reserva da Jaqueira, onde vive uma comunidade indígena de aproximadamente 30 famílias. Esse é um daqueles passeios que você não pode deixar de fazer quando você vier a Porto Seguro. É realmente incrível conhecer mais dessa cultura. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Lá você terá a oportunidade de se inteirar sobre a dança, canto, jogos, alimentação, crenças e dificuldades enfrentadas pelos pataxóis. Mas, sobretudo, é um passeio que pode mudar a sua pré-concepção sobre o que é ser índio. Tenho certeza que vai te surpreender. O passeio de escuna em Santa Cruz Cabralha também é uma ótima opção. Da escuna temos uma visão panorâmica da lindíssima praia de Santo André. Além disso, conhecemos Coroa Alta, que em maré baixa podemos aproveitar as piscinas naturais. Nesse passeio também visitamos a Ilha do Sol e tomamos um bom banho de lama. Que tal? Você passaria lama ou ficaria só olhando? E aí, mãe, como é que você se sente? Eu estou 50 anos mais nova. De Porto Seguro é só atravessar a balsa e já chegamos em Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda é um distrito de Porto Seguro. Que conta com lindíssimas praias. Algumas com mais estrutura e animação, já outras praticamente desertas. Ótimo pra quem quer combinar sossego, tranquilidade, paz, natureza e também pra quem quer um pouco de agitação à noite. Quem quer barzinho com música ao vivo, baladinha, pode vir, que aqui é o lugar. As ruas Mocogê e Broadway também são um charme, cheia de lojas e restaurantes. Não se esqueça de visitar a igreja da Padroeira da Vila, Nossa Senhora da Ajuda, e o mirante que tem logo atrás. De Porto Seguro você também pode visitar Trancoso, um destino que mistura o rústico com o chique. Olha só esse marzão e me diz se isso aqui não é o paraíso. Além de lindas praias, você também tem água doce, um verdadeiro paraíso. O quadrado de Trancoso também é um dos pontos principais, com a igreja de São João Batista, o mirante e as casinhas coloridas. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Quem vai a Caraíba uma vez, sempre quer voltar. Caraíba é um distrito de Porto Seguro, que é um charme e a cara da simplicidade. Pézinho no chão, bem do jeito que a gente gosta. Imagine um lugar simples, mas que tem tudo o que você precisa. Clima de interior, com lindas praias. Apesar das praias serem incríveis, a grande atração é o banho de rio. Simplesmente fantástico. A Praia do Espelho está entre as praias mais bonitas do Brasil. Ela fica entre Caraíba e Trancoso. A Praia do Espelho recebe esse nome porque a maré é bem baixinha, a água reflete tudo o que está ao seu redor. E aí fica aquele cenário lindíssimo que a gente vê nas fotos. A Praia é realmente linda. Vale muito a sua visita. Outro lugar que não pode faltar na sua visita a Porto Seguro é a Passarela do Álcool, também chamada de Passarela do Descobrimento. Imagine uma avenida imensa, com lojinhas e restaurantes. Essa é uma ótima opção de passeio noturno, assim que você chegar das praias. Não deixe de provar da tradicional bebida de Porto Seguro, o drink chamado de Capeta. Vim em Porto Seguro e não provar o Capeta, não vem em Porto Seguro. Já estamos provando o nosso Capeta. E diz aí, mãe. Muito bom. Vamos ficar encapetado ou não vamos? Agora já estamos no aeroporto e infelizmente a nossa viagem pra Porto Seguro está chegando ao fim. Estamos voltando pra casa. Mas não é porque o vídeo está chegando ao fim que não tem dica. Tem duas dicas nesse final de vídeo. São dois lugares que eu gostaria de ter ido, mas infelizmente não deu. O primeiro é a Ilha dos Aquários, que é super famosa, mas está temporariamente fechada. Antes da sua viagem, dê uma pesquisada que provavelmente já vai estar aberta e você vai poder visitar. Dizem que é bem legal. E outra dica são as festas noturnas que acontecem tanto em Arraial da Ajuda quanto em Porto Seguro. Você paga uma entrada e você curte da noite até de manhãzinha. Dizem também que é muito legal. A gente até ia numa dessas festas, que tem no Uau, tem vários tipos de festas. A gente até ia numa, mas infelizmente pelo nosso roteiro acabou que não deu tempo. Mas se você gosta de baladinha, de agitação na noite, aproveita essa dica e vai curtir a noite em Porto Seguro ou em Arraial da Ajuda. Esse é o sinal do aeroporto, gente. É isso, gente. Esse vídeo termina por aqui. Espero que ele tenha sido muito útil pra você. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar sua curtida e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Ou me mandar direct lá no Instagram. E não esqueçam que tem uma série de vídeos de Porto Seguro. Tem Arraial da Ajuda, tem Tramposo e, gente, tem muita coisa pra vocês verem. Muitas dicas importantes. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. E aí, partiu?